E aí galera, bom dia Por aqui é o mesmo, capixaba Estamos aí de boa galerinha, fazendo um carregamento Estou lançando um materialzinho ali embaixo, ali na terra Estou lançando um materialzinho ali embaixo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita chuva também aqui pro sul, agora que deu uma melhorada, hein? Tchau, tchau. Aqui eu poderia estar cortando o caixão mesmo, porque... Eu tô fazendo uma reticada aqui pra largar aonde é uma rua, né? Pra fazer a marcação da rua. Aí esse barranco aqui que eu tô riscando, ele vai ser todo tirado, né? Porque é lote. Eu poderia muito bem estar trazendo o caixão, sem problema algum. Só que como eu só tô com dois caminhões, tá meio devagar, eu tô aproveitando pra dar uns treinos aí. Porque todo serviço, quanto mais você pratica, mais você aprende. Então fica a dica aí pra galerinha que tá iniciando. E aprender, fazer uma rampa... Tanto arriscada, tanto de frente... Sempre que tiver oportunidade, né? É pra ir treinando... Não custa, né, galera? Poderia estar aqui parado, tipo, com a coxa cheia, esperando o caminhão vir, mas... Mas como eu gosto de deixar sempre o serviço mais bonitinho também... Aí eu vou praticando. Se tivesse mais caminhões, que fosse atrapalhar a produção... Aí tudo bem, né? Cada serviço tem o teu horário aí. Também não poderia estar deixando de fazer o carregamento pra... Tá aqui praticando, né? Mas às vezes sobra um tempinho, sempre sobra. Aqui é um... Fazendo uns riscos aqui mais ou menos mesmo, só pra ficar meio parelho. A gente já agradeceu a toda a galera aí. Forte abraço a todo mundo. Agradecer a galera que curte os meus vídeos lá, que comenta. Agradecer aí a todos os inscritos no canal, né? E convidando a galera pra quem não é inscrito, tá se inscrevendo lá, deixar o joinha. Isso ajuda muito no trabalho. Um abraço a todos aí também, né? A galera do Face, a galera que comenta lá. Eu não falo muito o nome porque a gente pode esquecer do nome da galera, né? Daí... Aí eu sempre mando um abraço aí pra geral. Eu quero falar não, né? Eu sei que... Eu sei... Eu sei... Desafning. De um... Vamos lá. Vamos lá. A maioria sabe que eu tenho o RAIDO-PX aí na máquina. Aí eu fiz uma adaptação, coloquei o microfone aqui e fiz a instalação aqui no joystick. Então o RAIDO-PX não me atrapalha no meu serviço. Falou galera, é isso aí. Um abraço a todos aí, boa semana, proteção divina, tudo de bom.